Eu tava ouvindo essa mulher, que é uma mulher linda, né? É na hora que ela tava passando o som, antes da gente entrar ao vivo. Thaís, eu me emocionei. É sério. Olha, eu quero que vocês escutem pra vocês se emocionarem também, que quando ela canta, sei lá, você sente amor. Ela é incrível. Thaís Alvarenga aqui no Revista da Cidade ao Vivaço. Vamos lá. Posso ouvir o som da tua voz a me chamar? Parece que tudo que há de nós em mim não vai calar. Minha vida nunca mais me der o ar de ter você aqui. O tempo já não quer dizer que vai passar. Eu sei, eu preciso caminhar. Você acha mesmo que eu sou tudo isso? Você acha mesmo que eu não sou capaz de ser para alguém o que satisfaz? Você acha mesmo que eu não sou capaz de ser para alguém o que acontece? Eu sei. Você acha mesmo que eu sou tudo isso? E o que fomos nós, fomos só um vício Você acha mesmo que eu não sou capaz de ser para alguém O que lhe satisfaz você se enganou Linda, linda, Thaís Alvarenga Que delicadeza Que lindo o seu trabalho Prazer, Marise, tudo bem? Prazer, seja bem-vinda Não falei para vocês que ia tocar? É uma entrega, né? Eu falo que um cantor não tem que simplesmente cantar, afinar, deixar a voz muito linda Você tem que saber o que você está cantando, o que você está expressando É, música é um sentimento E esse disco, ele é uma entrega, assim, muito grande pra mim Porque ele é um disco autoral Então, além de ser autoral, essas faixas são autobiográficas São histórias que eu vivi mesmo E por isso eu acho que também tem um pouco de uma entrega mais profunda E é um disco que fala um pouco sobre isso Fala sobre a profundidade dos sentimentos, o tempo de duração deles O quanto as coisas, às vezes, tem um tempo diferente Desse tempo que a gente está acostumado na sociedade Que tudo muito rápido Tudo é rápido Então, é um disco que tem essa entrega até pra ser um pouco forte e agressivo Nesse lugar, das pessoas pensarem um pouco sobre isso, sabe? Eu escuto muita gente falando que, às vezes, quando você está sentindo algo que não seja positivo Hoje em dia é um pouco... As pessoas falam, ah, ela é recalcado Ou dizem que é errado Ah, você não pode sentir isso Então, esse disco é um disco cheio de sentimentos relacionados ao amor E ao quanto, também, muitas coisas ruins, às vezes, permeiam o amor O quanto a gente não sabe lidar com esse sentimento Que é um sentimento que, quando bate, não tem como... Não tem como você ficar inerte a ele, né? Não tem como você ficar inerte, né? Até a gente estava comentando ali Tem coisas que você precisa sentir, viver e deixar passar, né? Para entender o que vai acontecer com a tua vida Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre isso e pedir mais uma Para a gente sentir mais, pode ser da sua história Vamos lá, Thaís Alvarenga Obrigada Obrigada, Thaís Alvarenga E se der saudade, eu sei o que é lá Você me procurar Como se estivesse aqui Aquele pra sempre que eu te prometi Não me venha de vontades Na realidade eu vivo só do que falta E é tarde, vai me procurar E se der saudade, vai me procurar Por onde eu te perdi, quanto eu esperei Pode até sonhar, faça gosto de gostar Que esse lugar não é mais teu Faz sem olhar pra trás, lembra Que se satisfaça com alguém Hoje a compaixão é pouco pra te dar Sinceridade, eu me levanto sem pensar Que é tarde, vai me procurar Por onde eu te perdi, quanto eu esperei Pode perguntar por aí Tenho calma pra falar Nosso amor não é bom pra ninguém Ah, 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 ah Bom pra ninguém Ah, 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 ah Não é bom pra ninguém Ah, ah, ah Bom pra ninguém Ah, ah, ah Linda, linda, linda Que prazer em ter a oportunidade de te ouvir Obrigada, viu Prazer é meu, prazer é meu estar aqui Quem quiser prestigiar essa maravilhosa Que primeiro, olha Thaís Alvarenga, ela convida Oswaldo Montenegro e Dani Black É que hoje, dia 25 do 7, às 20 horas, gente Tá aí, tá na cara do gol Teatro SESI, São Paulo, Avenida Paulista, 1313 Aqui do ladinho, gente É, mas atenção O show é do lançamento do CD Coração só Super legal E a retirada de ingressos a partir das 13 horas na bilheteria, tá? Liberação de ingressos remanescentes 15 minutos antes da apresentação Então não percam Tá aí, ó A imagem do CDzão todo lindo Obrigada E tem mais show, gente Olha só Dia 28 de agosto No Teatro Net Rio Rio de Janeiro Lançamento também do CD Coração só Aí se vocês quiserem Mais agenda de shows É só entrar no ThaísAlvarenga.com.br Que tem toda a agenda bonitinho lá E o telefone Anota aí É 98223-7639 98223-7639-011, tá? E quem quiser encontrar Ela nas redes sociais É arroba Thaís Alvarenga Isso Passei tudo, né? Tudo Arrasou para isso Tem alguma coisa que você queira dizer? Não, só agradecer Só agradecer Só linda Obrigada Obrigada Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Linda, linda Obrigada 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 Obrigada